Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 20 de dezembro. Ministro Dias Toffoli caça a corda do Tribunal de Contas da União e afirma que o TCU não tem competência para controlar atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Este é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. STF declara inconstitucional o aumento de nota em concurso para residentes e nascidos na Paraíba. Leis estaduais e municipais que facilitam o corte de armas de fogo são questionadas no Supremo Tribunal Federal. E ainda, por questões processuais, STF rejeita a ação contra aumento salarial do governador de Minas Gerais. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu caçar a decisão do Tribunal de Contas da União, que suspendeu o pagamento do adicional por tempo de serviço a juízes federais. A repórter Viviane Novaes tem mais informações. O adicional por tempo de serviço é conhecido como quinquênio. É uma gratificação adicional de 5% a cada cinco anos de trabalho. Esse benefício havia sido extinto em 2006, mas uma decisão do Conselho da Justiça Federal do ano passado, com a aprovação do Conselho Nacional de Justiça, restabeleceu o benefício e autorizou o pagamento retroativo aos juízes federais. Em abril deste ano, o Tribunal de Contas da União suspendeu o retorno do benefício. Foi quando a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, entrou comandado de segurança na Suprema Corte contra a decisão do TCU. O ministro relator, Dias Toffoli, atendeu ao pedido da AJUF. Segundo o ministro, a Corte de Contas não pode subverter o papel institucional otorgado pela Constituição ao Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, o ministro afirmou, resta evidenciada a ingerência do Tribunal de Contas da União na competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar os atos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário, incluindo-se, no caso, os atos do Conselho da Justiça Federal. Dias Toffoli lembrou ainda que o Tribunal de Contas analisa exclusivamente os atos que dizem respeito à gestão pública federal, sem ter capacidade e legitimidade para tomar medidas que possam interferir no exercício da função jurisdicional. A decisão ainda cabe recurso. Por questões processuais, o Supremo negou a ação contra uma lei de Minas Gerais que autorizava o aumento de 300% no salário do governador, do vice e dos secretários estaduais. A decisão foi unânime no plenário virtual da Corte. A reportagem é de Carolina Chaves. A lei mineira que foi questionada concedeu o reajuste escalonado às autoridades máximas do Executivo Estadual a partir de abril deste ano até fevereiro de 2025. Com a norma, o salário do governador Romeu Zema passou de R$ 10.500 para R$ 37.589. Em fevereiro de 2024, chegará a R$ 39.717. E em fevereiro de 2025, R$ 41.845. No Supremo, a Confederação das Carreiras Típicas de Estado, Conacate, que representa servidores públicos federais, estaduais e municipais dos três poderes do Ministério Público e de Tribunais de Conta, alegou que o aumento sem prévia estimativa de impacto no orçamento estadual é inconstitucional. Ao responder questionamento do relator ministro Cristiano Zanin, o governador Romeu Zema afirmou que a lei apenas corrigiu uma inconstitucionalidade no sistema de pagamento. O mérito da ação, no entanto, não chegou a ser analisado pelos ministros. Isso porque o ministro Cristiano Zanin entendeu que a Confederação não tem legitimidade para propor no Supremo a ação questionando a lei que foi impugnada. Além disso, o ministro apontou que a Confederação não comprovou o vínculo específico entre o pedido de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da entidade. O voto foi seguido por todos os ministros. Por unanimidade, o Plenário do Supremo invalidou a Lei da Paraíba, que dá 10% de bônus na nota obtida por pessoas nascidas e residentes no Estado, que prestem concurso para a área de segurança pública. Pela norma, a bonificação deveria constar expressamente nos editais dos concursos para as polícias civil, militar e penal e para o Corpo de Bombeiros Militar. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O relator, ministro Gilmar Mendes, entendeu que a regra é ilegítima ao atribuir aos paraibanos tratamento jurídico diferenciado, o que viola o princípio constitucional da igualdade. Para o decano, há também afronta a dispositivos constitucionais que vedam distinções entre brasileiros e o preconceito decorrente de critério de origem. Leis estaduais e municipais que facilitam o porte de armas de fogo estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. As ações foram propostas pela Advocacia-Geral da União. As informações com a repórter Marta Ferreira. São dez ações propostas pela Advocacia-Geral da União contra leis estaduais e municipal que facilitam o porte de armas de fogo. A maioria envolve atividades de caques, colecionadores, atiradores e caçadores. E outras asseguram o porte a categorias profissionais específicas, como defensores públicos, policiais científicos, vigilantes, seguranças e agentes de segurança socioeducativos. São questionadas normas dos estados de Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraná, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Roraima. E do município mineiro de Muriaé. Assinadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, as petições destacam que, de acordo com a Constituição, a competência para autorizar e fiscalizar o uso de matéria albélico e para legislar sobre a matéria é da União. Segundo a AGU, a expressão material bélico não se restringe às armas destinadas às forças armadas e alcança armas e munições não destinadas à guerra externa. Assim, cabe ao Legislativo Federal definir quem pode ter porte de arma e especificar as situações excepcionais em que ele é admitido mediante o devido controle do Estado. A Advocacia-Geral da União também alerta que as leis estaduais que versam sobre o reconhecimento prévio do risco de determinadas atividades buscam, na realidade, suprimir indevidamente a competência da Polícia Federal para averiguar a comprovação pelo interessado da efetiva necessidade do porte de arma de fogo de uso permitido. Segundo a Advocacia-Geral da União, é preciso ponderar o acesso a armas de fogo com valores constitucionais, como os da proteção à vida, à segurança e ao meio ambiente, conforme estabelecido pela jurisprudência do próprio STF, que anteriormente já reconheceu a inconstitucionalidade de normas estaduais semelhantes. Após a atuação do Ministério Público Federal, quase mil fósseis são repatriados da França. Assunto para o próximo bloco. Até já! Quase mil fósseis foram repatriados da França depois de uma ação do Ministério Público Federal. O material devolvido ao Ceará havia sido retirado da Chapada do Araripe e contrabandeado em containers que levavam quartzo exportado pelo Brasil. Márcio Fontenelle tem mais informações. As investigações do Ministério Público Federal começaram em 2014, depois que 998 fósseis foram apreendidos um ano antes em um dos principais portos da França. Ao confirmar que os artigos pertenciam ao Brasil, a Procuradoria da República, em Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Cooperação Internacional do MPF, entrou com pedido de repatriação. Dez anos depois do crime, os fósseis chegaram à Chapada do Araripe, no Ceará. O material foi recebido pelo governo do Estado e fará parte do acervo do Museu de Paleontologia da cidade. Agora vamos falar de uma decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo a condenação de credor. Quem explica o caso é a repórter Cátia Gomes. Os embargos de divergência opostos pelo Estado do Paraná foram contra a córdão da primeira turma do STJ, que o condenou a pagar honorários. Para a turma de direito público, nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente com oposição do credor, a verba honorária será devida por ele, com respaldo no princípio da sucumbência. Nos embargos, o ente estatal apontou uma decisão da terceira turma no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente, quando não são localizados bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. A Corte Especial do STJ deu provimento aos embargos. O relator, ministro Raul Araújo, ao reconhecer a divergência, avaliou que deve prevalecer a orientação que privilegia o princípio da causalidade em caso de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando esse reconhecimento se deve à não localização do devedor ou de bens para penhorar. De acordo com o ministro, a causa determinante para a fixação dos zonos sucubenciais na hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente não é a existência ou não de resistência do exequente à aplicação dessa prescrição. Segundo o ministro, é sobretudo o inadimplemento do devedor, gerando a responsabilidade dele pela instauração do feito executório e, na sequência, pela própria extinção, diante da não localização do executado ou dos bens. Detento pode receber visita de até dois amigos se eles não tiverem pendência criminal. Essa decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E quem tem os detalhes é a repórter Fátima Ochoa. Uma mulher, na condição de amiga de um detento, pediu o direito de visitá-lo no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Só que o pedido foi negado pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, confirmando sentença da sétima vara da sessão judiciária de Rondônia. A relatora no TRF1, juíza federal convocada, Ana Lia Ferraz da Gama Ferreira, observou que a mulher conta com pendência criminal comprovada por certidões emitidas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. E uma portaria do Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabelece que o custodiado tem direito ao cadastramento de até dois amigos, mas a visitação é condicionada à inexistência de pendência criminal. A relatora constatou ainda que as pendências criminais da mulher se referem ao próprio histórico criminal do custodiado que pretende visitar. Sendo assim, de acordo com a magistrada, a visitação ao interno representa riscos à segurança pública. O Tribunal de Justiça do Paraná realizou uma cerimônia de formatura para os participantes do programa Jovens Promissores. Essa foi a 17ª edição do projeto, que pretende resgatar a dignidade e o potencial de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Durante seis meses, os adolescentes, que têm entre 14 e 18 anos, tiveram encontros semanais que abordaram temáticas diversas, como psicologia, sexualidade e educação financeira. Foi uma experiência muito interessante, legal, divertida. Conheci novas pessoas, fiz amizades e conheci mais sobre assuntos diversos. Quando eu entrei no TJ, eu sempre entrei com a ideia que eu ia fazer TI e isso não mudou. Só que eu quero entrar para a direita agora também, porque foi uma área que me puxou muito e por eu estar em um abrigo, eu vi muitos casos. Então eu quero ir para a área da infância e juventude. Desenvolvido pela segunda vice-presidência do TJPR desde 2017, o programa atende jovens abrigados oferecendo ferramentas para a sua autonomia. O objetivo é que quando completarem a maioridade, tenham condições necessárias para assumirem o protagonismo das suas vidas. Os jovens, quando completavam 18 anos de idade, estavam em instituições, eram obrigados a deles se desligarem, porque a legislação não permite que o maior de 18 permaneça em uma instituição dessa natureza. E o que lhes acontecia? Saíam da instituição sozinhos, sem nenhum preparo profissional, emocional, nada, e ficavam à mercê de pessoas mal intencionadas. O programa Jovens Promissores veio a dar estrutura para esses jovens. Eu fico muito feliz que o Tribunal de Justiça possa dar essa contribuição fundamental para a sociedade paranaense. O programa pavimenta caminhos para que esses jovens que estão nessas situações, ou cumprindo medidas socioprotetivas ou socioeducativas, eles possam ter um horizonte um pouco maior do que aquele que eles experimentavam quando estavam cumprindo essas medidas. Nós queremos oportunidades. E daqui para frente a gente espera que eles tenham sucesso na vida. São 28 jovens em situação de acolhimento, seja por medida protetiva, socioeducativa ou alguma situação de vulnerabilidade. Por questões judiciais, nós não podemos identificar o rosto dos participantes. Mas não é preciso olhar nos olhos para sentir a emoção de fazer parte dessa iniciativa. Você acha que esse curso transformou a sua vida? Muito. Eu até me emociono só de futebol. Por que essa emoção? Porque foi algo que não foi planejado. E talvez eu não poderia estar aqui. Todas as atividades são desenvolvidas com a ajuda de parceiros voluntários. E todos foram lembrados e homenageados durante o evento. Esse trabalho é fundamental para dar um amanhã de perspectiva para eles. Porque no hoje deles, conturbado por tantas situações que eles vivem, é fundamental ter pessoas que acreditem neles, que deem bons conselhos e principalmente que os ouçam. E assim, com responsabilidade social, o Judiciário Paranaense ultrapassa as fronteiras do processo e contribui para que esses jovens possam planejar o futuro. Terminar os estudos, trabalhar um pouco e iniciar uma faculdade. Então, o teu futuro é promissor. Sim, pretendo. A seguir, TST determina que a empresa indenize mãe de vaqueiro morto após ser atingido por um raio. Voltamos já. Uma empresa agropecuária terá de indenizar a mãe de um vaqueiro que morreu depois de ser atingido por um raio. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Anderson Conrado. O TRT da 23ª região confirmou sentença que condenou a agropecuária BJ do Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, a indenizar a mãe do vaqueiro por danos morais. O profissional morreu um dia após ser contratado, em janeiro de 2019, para trabalhar na fazenda Sagrado Coração de Jesus, a 525 quilômetros de Cuiabá. Ele estava montado a cavalo quando foi atingido por uma descarga elétrica. O TRT entendeu que o ambiente de trabalho naquelas condições estava claramente perigoso, pois era previsível a possibilidade da queda de raios nas proximidades, como de fato ocorreu. Para a mãe do trabalhador, o certo seria que o capataz suspendesse as atividades e colocasse o filho em local coberto e seguro. Na avaliação do advogado dela, a agropecuária falhou em seu dever de assegurar a integridade física do empregado. Diante da decisão, a agropecuária tentou rediscutir o caso no TST, defendendo a necessidade de comprovação da culpa para o pagamento da indenização. Segundo a empregadora, se tratou de um caso fortuito, ou seja, situação em que não é possível prever ou adotar medidas de segurança para evitar a queda do raio. A empresa sustentou ainda que o acidente não estava ligado diretamente às atividades do vaqueiro. Para o relator na terceira turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, a imprudência do capataz foi determinante para descaracterizar a tese do caso fortuito. No voto, o ministro citou o trecho de depoimento de testemunhas que afirmaram que o acidente poderia ter sido evitado se ele tivesse suspendido as atividades do vaqueiro. Ao confirmar a responsabilidade objetiva, ele destacou ainda que o profissional trabalhava no campo e, por essa razão, estava sujeito aos riscos próprios do meio rural. Durante o julgamento, os ministros concordaram que houve culpa por parte da empresa. E o capataz mandou continuar trabalhando. Isso, mandou continuar trabalhando em condições de um temporal. E aí houve o raio, infelizmente, e matou o empregado. O relator lembrou que o TST vem adotando o entendimento de que o trabalho no campo, com o manejo de animais, gera a responsabilidade objetiva do empregador, em razão dos riscos inerentes a essa atividade. Ressaltou também que, de acordo com a norma regulamentadora 31 do Ministério do Trabalho e Emprego, o empregador rural deve, entre outras obrigações, interromper as atividades na ocorrência de condições climáticas que comprometam a segurança dos trabalhadores. Desta forma, a turma manteve a condenação e a empresa deve pagar indenização de R$ 50 mil à mãe do vaqueiro. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia promoveu mais uma edição do Dia do Cidadão, projeto em que a presidência e a ouvidoria do tribunal atendem a população que tem processos em andamento na Justiça do Trabalho. A reportagem é de Carolina Vasco. O TRT da Bahia realizou o Dia do Cidadão. A iniciativa para esclarecer dúvidas da população sobre o andamento dos processos é promovida pela presidência do regional, com a parceria da ouvidoria e da Divisão de Acessibilidade e Inclusão. Nós nos mobilizamos para ouvir e, na medida do possível, atender nos aproxima do cidadão e nos faz refletir sobre o que fazemos, como fazemos. Portanto, é um momento fundamental para a gestão do tribunal. E imagino que para aqueles que sofrem angústia de processos não resolvidos, ou mesmo de processos que foram resolvidos, mas não foram satisfatórios, terem um dia de escuta, não é? Eduardo tem um processo na fase de execução e foi buscar mais detalhes para resolvê-lo. A experiência foi muito boa. O presidente, o doutor Tadeu também, o ouvidor, são pessoas muito humanas e que se mostraram o interesse de acompanhar o processo para ver se a gente chega a uma solução, porque eu acho que está perto. Isso é uma importância, uma forma de humanizar o processo, porque cada processo por trás dele tem famílias. O ouvidor do TRT 5, desembargador Luiz Tadeu Vieira, explica como a iniciativa foi idealizada. Esse dia foi criado exatamente pela desembargadora Marama Carneiro. Na época, eu ajudei na criação desse momento, exatamente por isso, pela efetividade do povo a vir ao tribunal, a conhecer o trabalho do tribunal e saber que não é a mera aplicação da lei que é interessante para nós que somos julgadores, mas também sim esse contato pessoal com cada um. Hoje o dia foi muito proveitoso. Este momento atende ao planejamento estratégico do tribunal, buscando acessibilidade e transparência com a sociedade. Esse acolhimento agora que eu tive, eu estou com muita esperança. Eu dou os parabéns ao Dia do Cidadão, que abriu as portas para mim. E, graças a Deus, eu estou saindo daqui satisfeito. A Justiça de Mato Grosso deu início à primeira de uma série de oficinas de linguagem simples. O objetivo é tornar a linguagem utilizada em decisões e mandados judiciais cada vez mais clara, simples e compreensível. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. Facilitar a linguagem, tornando a justiça mais acessível a todos, independente de formação educacional. O Poder Judiciário de Mato Grosso tem o dever de comunicar de forma simples e compreensível. Foi com essas palavras que a juíza coordenadora do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o InovaJus MT, abriu a primeira de uma série de oficinas de linguagem simples. Nossa ideia é disponibilizar e fazer com que todos os magistrados e servidores tenham conhecimento sobre esse novo modo de escrever, de maneira que, como eu falei, a gente gere uma mudança de comportamento, uma mudança na nossa forma de comunicação para que todas as pessoas que tenham acesso ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso consigam entender o que está acontecendo na vida delas. Realizada pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com a Escola dos Servidores, Corregidoria Geral da Justiça e InovaJus MT, a capacitação foi conduzida pela jornalista e pós-graduanda em gestão de inovação, Josiane Dalmagro, e também pela servidora Janaína Taques, que é formada em Letras e pós-graduada em Libras. Ambas atuam no InovaJus MT. O treinamento trouxe várias dicas práticas sobre o uso de linguagem simples, como evitar jargões, siglas, termos técnicos e despachos genéricos. Colocando numa linguagem que seja acessível às pessoas que não são formadas em direito ou não têm conhecimento em direito, que é o nosso público maior. Embora muitas das nossas decisões tenham os advogados como foco, muitas vezes as pessoas que são atendidas pelos advogados, elas também querem, pegam a decisão para ler, ou quando vai um expediente, um mandado de citação, de intimação, ela está recebendo, ela não tem ninguém para explicar para ela o que é. Então, ela precisa, ao pegar e ler, ela já entender o que está acontecendo ou o que vai acontecer, para que ela possa atuar. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Justiça fica por aqui.